Dia 29 de agosto é a data em que se comemora o Dia Nacional de Combate ao Fumo. A data foi estabelecida com o objetivo de reforçar ações nacionais de sensibilização e mobilização da população para os danos sociais, políticos, econômicos e ambientais causados pelo tabaco. Em Montenegro existe um programa municipal de combate ao tabagismo que acontece no posto de atendimento médico, o PAM. A gente admite no grupo as pessoas que já tem a vontade de parar e não estão conseguindo parar sozinhas. Então o grupo vai ser um apoio para esses indivíduos que realmente estão com aquela vontade própria de parar. A gente sempre orienta que a pessoa vem porque alguém mandou, parente diz para vir no grupo, não adianta. As pessoas têm que ainda trabalhar mais internamente algumas questões para quando chegar no grupo já ter realmente a vontade de parar. O que a gente vai dar é, eu sempre digo, é que nem uma muleta. A pessoa que está com dificuldade para caminhar, ela usa uma muleta para se apoiar para caminhar mais fácil. Mas a muleta não dá vontade de parar. A vontade tem que ser própria. Os grupos de apoio se reúnem no PAM todas as segundas-feiras. Às 9 horas da manhã são 12 participantes que desejam parar de fumar. E às 10 e 15 acontece o grupo de manutenção. São pessoas que já pararam, mas continuam trocando experiências. Os interessados em parar de fumar podem ligar para o PAM no telefone 36328444 e se inscrever, pois existe uma lista de espera. Eu acho que o principal é isso. A gente se dá conta que o grupo que a gente fornece a medicação, fornece o adesivo de nicotina, é só um apoio, um complemento para a vontade da pessoa. Tem muitas pessoas que dizem que já tinham usado remédio, já tinham usado adesivo e não pararam. Eu digo, mas o remédio não vai fazer a senhora parar, o senhor parar. Entendeu? Não é isso que faz a gente parar. Não é a coisa externa que faz a gente parar. A vontade de parar um vício qualquer tem que ser uma coisa de dentro. A pessoa tem que ter aquela vontade e daí sim a gente vai só suportar e apoiar aquilo ali. Porque eu sempre queria ajuda para parar de fumar, porque já fazia 40 anos que eu estava fumando e aí eu estava com problema no meu pulmão. Eu tenho 33% de pulmão. Eu precisava de ajuda porque sozinha eu não conseguia. E aí eu vim aqui, eu consegui ajuda e já vai fazer quatro meses que eu parei. Olha, estou muito grata ao nosso grupo. Foi maravilhoso. Todos nós.